Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Aguirre in Game. Hoje vamos jogar The King of Fighters 94 com inscritos, espero que gostem. Quem quiser marcar um jogo comigo, deixe nos comentários e escolha o game. Estou estreando também minhas novas luvas da Felicia de Darkstalkers, espero que gostem. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Obrigada! Obrigada! Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. 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 Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?